Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui para o episódio sobre NFL, segundo episódio da semana, se você ainda não escutou o pós-rodada, vai lá e escuta, foi ao ar na madrugada de domingo para segunda, falando de todos os jogos do domingo e também dos bastidores do jogo da NFL no Brasil, eu e o Henrique Bulho do Pro Football contamos histórias, bastidores e a nossa avaliação do evento. No programa de hoje, passada a semana 1 da NFL, tivemos o Monday Night Football nessa segunda-feira, eu elaborei aqui sete questões sobre essa semana 1 da NFL, a semana 1 normalmente tem muito resultado que a gente olha para trás e pensa como que isso aconteceu, nem lembro, lá para dezembro e tal, mas tem algumas questões interessantes, eu diria, após esse domingo da NFL. Vamos falar sobre o Monday Night Football também, e digo vamos, porque eu estou aqui com o meu amigo Caio Miari, editor do The Score, os principais sites do mundo, na cobertura dos esportes dos Estados Unidos, diretamente do Canadá, não mais Toronto, mas ainda no Canadá. Caio, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast, deu para matar a saudade? Fala Gabriel, um grande abraço para quem está ouvindo a gente, obrigado pelo convite mais uma vez, deu para matar a saudade, sempre bom, eu até achei os jogos de domingo durante o dia, foi todos jogos muito equilibrados, mas teve menos highlights, menos melhores momentos, aquelas jogadas estão explosivas como de costumo. Eu achei a segunda janela de horário do domingo bem fraca. Acho que se você coloca uma rodada como essa, do jeito que os jogos foram, numa semana 7, ninguém nem falaria nada, porque todo mundo falava assim, uma rodada meio descansativa de meio de ano, mas como era semana 1, estava todo mundo muito empolgado, é a primeira vez que a gente está vendo vários jogadores, depois de meses, então é sempre bom. Semana 1 é sempre a mais esperada, até a gente ver o desenrolar da temporada, então ainda mais com um jogo na sexta-feira à noite, que é algo muito incomum na NFL, foi bom, foi interessante, teve uma rodada interessante no college football também, enfim, foi um bom final de semana. Teve muito o chamado FOMO, que é Fear of Missing Out, quando você fica com medo de perder uma experiência, você aí do Canadá vendo o jogo no Brasil? Tive um pouco, mas eu acho que o fato de eu estar trabalhando durante o jogo cobrindo daqui, eu acho que eu fiquei tão ocupado, e aí depois teve a lesão do Jordan Love, acabou ficando até mais sete, que eu tive pouco tempo para pensar muito nisso, eu acho que aconteceu um pouco mais depois, que eu fiquei vendo vídeo, foto, e foi um evento muito grande e tudo mais, mas mesmo daqui, deu para aproveitar, e eu também fiquei feliz que o Brasil chegou nesse nível em relação à NFL, nós dois a gente sabe bem, quando a gente começou a cobrir a NFL, isso era algo que não dava para imaginar, e o fato de ter chegado a esse ponto é algo que mostra o tamanho que o esporte está aí, o tamanho de quem cobra a NFL, o bom trabalho que todo mundo fez, enfim, é um acontecimento muito grande. Verdade, era algo que, assim, quando eu comecei a cobrir a NFL profissionalmente, nunca foi algo que eu tinha aspiração, assim, pô, tomara que tenha um jogo da NFL no Brasil um dia, né, nunca foi algo que eu pensei. Mas vamos começar falando sobre o Monday Night Football, antes, pessoal que está escutando podcast, assistindo no YouTube, não deixa de se inscrever, seguir, se estiver no Spotify, deixa 5 estrelas, que é muito importante, deixa like, deixa comentário lá no YouTube, segue, seja qual for, o aplicativo de podcast que você usa para escutar. É, Monday Night Football, o New York Jets, teve o Aaron Rodgers por mais do que 4 jogadas dessa vez, é, mas o resultado foi diferente, eles venceram aquele jogo da semana 1, na temporada passada, né, que o Aaron Rodgers se machucou, dessa vez a equipe foi derrotada por 32x19 para o San Francisco 49ers, jogo em San Francisco. Caio, vamos começar por um geralzão, antes de entrar específicos que, por exemplo, o desempenho do Aaron Rodgers, o que você achou da partida, do desempenho das duas equipes, qual que é o seu primeiro parágrafo no seu texto do The Score sobre esse jogo? É, o 49ers é exatamente o que eu esperava, o time não sentiu quase nada daquela derrota no Super Bowl, né, mesmo sem o Christian McAer, foi o time quando conseguiu produzir bem, a gente viu claramente que tanto o Trent Williams quanto o Brandon Ayoub ainda não estavam 100%, mas um jogo, mesmo sem estar 100% do Trent Williams ainda é muito acima da média, e o próprio Brandon Ayoub conseguiu contribuir com, é, com bastante coisa, enfim, foi um bom jogo do San Francisco 49ers, é, quem tinha que aparecer, apareceu, né, a gente viu o D. Volcemo fazendo jogadas dele, o Fred Warner é um absurdo, o Nick Post vai conseguir as pressões que ele consegue, o Brock Purdy fez o jogo segundo dele, enfim, foi o 49ers que a gente está acostumado a ver, e muito provavelmente vai ser um 49ers que vai estar chegando nos playoffs e vai estar disputando pra, talvez, representar a NFC no Super Bowl novamente, e sobre o New York Jets, gostei muito do que eu, não muito, mas eu gostei do que eu vi do Aaron Rodgers, eu gosto muito do Aaron Rodgers, então eu fiquei feliz em ver que ele ainda tem, é, consegue colocar um toque diferente na bola, que ele ainda está, que ele ainda está querendo jogar, só que eu acho que o do New York Jets, o que a gente viu foi, o que a gente falava, né, antes da temporada era, a defesa vai continuar muito forte, e aí com o Aaron Rodgers jogando, mesmo sem estar no auge dele, vai ser suficiente pra levar os Jets mais longe, o que a gente viu foi uma defesa muito abaixo daquela que a gente já estava acostumado, e o Aaron Rodgers, por melhor que ele tenha voltado, e ainda está no começo, né, dessa volta dele, e ele não está naquele auge de 2011, 2014, então o ataque dos Jets não é tão importante que pode, meio que, camuflar as dificuldades defensivas, e esse time dos Jets, nessa altura da carreira do Rodgers, pra ter sucesso, precisa de uma defesa muito sólida, então eu fiquei muito decepcionado com o que eu vi, principalmente, da defesa do Robert Sela no campeão de noite. É, eu tive a mesma impressão que você, eu gostei do que eu vi do Aaron Rodgers, por um cara que, de 40, 41 anos, vindo de uma ruptura de tendão de Achilles, o primeiro jogo dele, eu gostei, claramente é uma versão limitada em relação àquele cara que venceu dois MVPs consecutivos recentemente, tem uma jogada que ele tenta dar um giro pra se livrar da bola, que o giro é bem mais lento do que a gente está acostumado a ver o Aaron Rodgers, ele tomou boas decisões, teve aquele passe que ele pegou o jogador dos 49ers no offside, e eles conseguem o touchdown pro Alan Lazard, teve um outro passe pro Alan Lazard, foi muito bonito, a conexão dele com o Garrett Wilson funcionou muito bem, ele foi muito bem protegido também, eu achei que ele é ofensiva dos Jets, jogou muito bem, mas faltou ainda, me lembrou um pouco, o Aaron Rodgers dos últimos anos do Mike McCarthy, em termos de ataque da equipe, que era um ataque sem muita criatividade, e eu não sou fã do Nathaniel Hackett, que é o coordenador ofensivo dos Jets, eu não achei que eles fizeram nada de espetacular, eu achei que os momentos que a equipe conseguiu avançar com a bola foi o Aaron Rodgers tendo uma precisão e um timing incrível com o Alan Lazard, com o Garrett Wilson, que é um cara que a gente vai olhar pra ele como um dos melhores wide receivers da NFL quando essa temporada acabar, ele tá jogando muito bem. Quem me deixou, antes de entrar na defesa, que acho que é um grande ponto, o Bruce Hall me deixou muito a desejar, eu achei que ele fez uma partida muito fraca, Caio, não sei se você teve a mesma impressão, ele teve o fumble, obviamente, teve drop, e em geral eu não achei que ele maximizou, porque a ofensiva dos Jets teve uma boa partida, ele eu não achei que ele fez uma boa partida, eu achei que, por exemplo, do outro lado, o Jordan Mason, o running back reserva do San Francisco 49ers, eu achei que fez um jogo muito melhor do que ele. Ah, não, sem dúvida, o Bruce Hall teve média de 3.4 jardas por corrida, isso daí é muito abaixo, a gente tá falando de um cara que você pode colocar ele entre os três melhores, você podia colocar ele entre os três melhores running backs da NFL antes da temporada começar, em termos de projeção, ele próprio garantiu que ele vai ter mais de mil jardas corridas esse ano antes da temporada começar, é um cara que, quando saudável, o que a gente viu dele na NFL é muito melhor do que a gente viu nessa semana 1, claro, é só semana 1, mas se em uma semana a defesa dos Jets permitir 32 pontos, o Bruce Hall terminar uma partida com menos de 100 jardas corridas e o Garrett Wilson também terminar com menos de 100 jardas recebidas, o New York Jets não vai conseguir ganhar, por melhor que seja a proteção, por mais talvez em sintonia que o Rodgers esteja, não vai conseguir ganhar, e assim, a gente tava falando, o Bruce Hall teve o fumble, o Garrett Wilson teve aquela recepção, eu também sou fã dele, mas naquela recepção no final, o New York Jets perdendo por duas posses, era uma, se eu não me engano, ele pisa fora do campo numa recepção que era muito, muito fácil, que poderia ter mantido a campanha viva, enfim, são erros dos dois melhores jogadores de skill position do New York Giants. Foi o Garrett Wilson também na interceptação? Foi, foi também. Mas ali eu achei que foi mais uma grande jogada da defesa dos 49ers, aí foi o baita azar também. É, então assim, foi, eu concordo, ainda falta algo, o que eu acho é o seguinte, essa comissão técnica dos Jets, principalmente no ataque, ela não eleva nenhum jogador, o jogador tá ali, o jogador vai jogar o que a gente já viu, se der certo, não deu tudo bem, entendeu? Não acho que nenhum jogador hoje nos Jets joga melhor por causa da comissão técnica, eu acho que tem bons jogadores, alguns aninhos ofensivos, isso tudo ofensivamente, a defensivamente é um pouquinho diferente, eu acho que tem o Rodgers e tudo mais, mas pro New York Jets, pra esse ataque ir muito, muito bem, o Grissal tem que jogar mais, o próprio Garrett Wilson tem que jogar mais e o Rodgers também. É, entrando na defesa agora, foi extremamente decepcionante o desempenho da defesa, né, porque eles foram atropelados pelo ataque terrestre do São Francisco 49ers, né, e... Caio, me desculpa, mas eu como um cara que há anos... Eu pensei no C, eu sei o que você vai falar agora, eu já sei, não sei, mas eu sei o que você vai falar, e eu pensei no C durante o jogo. Há anos, há anos que eu falo sobre a importância da posição de running back ser menor, que o talento do running back conta pouco, que esquema, linha ofensiva, chamadas, importa mais, e a gente viu ontem o Jordan Mason tendo um desempenho que o Chama Caffrey teria, né, e isso é porque o esquema tático dos 49ers é muito propício a isso, né, e ele jogou muito bem, o ataque dos 49ers foi muito bem, e a defesa dos Jets foi totalmente atropelada, e muita coisa estranha, Caio, tipo, por que o Salomon Thomas tá tendo tanto snap em 2024, né, o Quinlan Williams voltou àquela história de jogar basicamente 60% dos snaps, ele é um dos defensive tackles mais talentosos da NFL, né, e teve até um momento que o Salso Garner deixou o jogo por alguns snaps, e ele falou depois da partida que ele tava precisando recuperar o fôlego e tudo mais, mas, assim, defesa de ano pra ano oscila mais o desempenho do que o ataque, né, então é mais difícil uma defesa permanecer no topo ano após ano do que um ataque, mas, ainda assim, o nível de talento nessa defesa dos Jets, acho que foi, dá pra dizer que foi vergonhoso, eu achei que o Robert Sala teve um jogo muito ruim, né, e, claro, ele é responsável por tudo, mas principalmente a defesa, né, porque ele é um ex-coordenador defensivo, ex-coordenador defensivo dos 49ers, inclusive, e eu achei que foi uma atuação bem vergonhosa dessa defesa dos Jets, porque eu nem achei que os 49ers tiveram uma noite muito inspirada, foi como você falou, o Trent Williams ainda tá entrando em forma, o Breno Nayuki jogou como um cara que não treinou com a equipe durante o training camp, pareceu isso, mas o 49ers deixou muito ponto no campo, não sei se você teve a mesma impressão, chutou dois fios de gols curtos, teve uma chamada estranha numa terceira pra cinco, então é o time que podia ter pontuado mais, né, teve um drop do Breno Nayuki dentro da endzone, então poderia ter sido facilmente um jogo ali de mais de 40 pontos pro 49ers, acho que 32 aí, levando em conta o que a gente viu em campo, eu acho que os Jets ficaram até no lucro defensivamente. E você falou aí o tanto de ponto que o 49ers deixou em campo, dá pra ver a atuação que o Jake Murray teve, né, ele salvou muitos times de fantasy aí, que talvez tiveram o Jake Murray, contou com uma pontuação muito alta, e é exatamente isso, eu paro, tô tentando lembrar de uma jogada marcante da defesa dos Jets nesse jogo, talvez a única foi o South Garden naquela defesa que ele teve contra o Breno Nayuki, mas é isso, assim, é tudo fora de sintonia, e a questão que fica é, é claro que o Hassan Riddick não tá jogando, e ele é pra ser o melhor edge desse time. Quantos milhões ele ganhou ontem? Ele ganhou muito, mas o que eu ficaria preocupado é, ele não resolve, e colocar ele nesse time não resolve tudo não, assim, não tô pra te falar que ele é bom, ele vai melhorar, mas assim, como você falou, o Albert Sella tem que estar muito preocupado, porque ele já entrou essa temporada com muita pressão, o motivo que provavelmente ele não deve ser demitido até hoje, é que as defesas dele vinham muito bem, mas a posição de quarterback era um grande problema, ele não conseguia ter consistência, e ainda assim tinha ganhado sete jogos, mas dessa vez não, dessa vez o Rodgers, ainda mais se ele ficar saudável e continuar produzindo, a defesa dele, do Albert Sella, tem que melhorar muito, ele disse uma coisa hoje, que por ser semana 1, eu acho que encaixa bem, na temporada passada, o Jets ganha na semana 1 do Buffalo Bills, naquele jogo que o Aaron Rodgers machuca e tudo mais, e começa a temporada 1 e 0, pro torcedor do Jets, é melhor estar começando uma temporada 0 e 1 com o Rodgers, do que ter começado 1 e 0 sem o Aaron Rodgers, mas dito isso, a semana 2 já vai ser uma pressão absurda também, já tem que voltar a ganhar, um time que, lembrando, é o time que não vai para os play-offs, é a maior seca de play-offs da NFL, desde a temporada de 2010, o New York Jets não vai para a pós-temporada. Verdade, né, e assim, eu reforço, eu acho que, não foi uma atuação nota sete do ataque dos 49ers, quem teve uma nota alta, na minha opinião, até teve uma nota alta mesmo, no Pro Football Focus, mas assistindo ao jogo, é um cara que eu gostei muito da atuação, foi o Brock Purge, eu achei que ele fez um jogo muito bom, e esse é outro que vai ganhar uns milhões também daqui uns dias. Exatamente, porque eu estou achando ele mais móvel, mais seguro a improvisar, mais seguro a ir para a segunda, a terceira leitura, eu acho que, hoje em dia, se você é do discurso que fala, o Brock Purge é o game manager, que é produto do ataque do Kyle Shanahan, do 49ers, eu acho que você não está prestando atenção, porque o Brock Purge vem evoluindo, e eu achei que foi uma atuação muito forte, para a semana 1, tem a questão da defesa dos Jets, ter decepcionado? Teve, mas eu achei que ele foi o melhor jogador, dos 49ers, nessa partida de segunda-feira, e eu fiquei muito impressionado, e ele, se o Dak Prescott recebeu 60 milhões de dólares, e o Brock Purge, como você falou, é um cara que está olhando para esse tipo de contrato, na próxima off-season, e eu achei que foi um ponto inicial, muito importante. E essa, sobre a questão contratual do Brock Purge, é a diferença entre, por exemplo, você pegar um quarterback na primeira rodada, e um cara lá atrás, como o Brock Purge foi escolhido na sétima rodada, o contrato dele é mais curto do que o normal, e ele não tem a opção de quinto ano, então o San Francisco Forte já entra na off-season de 2025, pensando em renovar um contrato do quarterback titular, porque, de novo, foi um baita achado na sétima rodada, e eu concordo com a Sega, eu acho que, a gente já viu, por exemplo, o Jimmy Garoppolo chegando nos playoffs, até no Super Bowl, com o Kyle Shanahan, e tudo mais, só que, a consistência que o Brock Purge produz, dos lançamentos que ele faz, ele vai além de um quarterback que, em tese, é só para pegar e lançar, o Brock Purge consegue estender algumas jogadas, o Brock Purge consegue achar jogadores dos dois lados do campo, a gente já viu ele produzindo, com o Brandon Ayoub machucado, com o Dibble sem machucado, com o George Keaton machucado, sem o Christian McEff, hoje o Brock Purge, claro, jogar no sistema do Kyle Shanahan ajuda, e ajuda também, até o próprio Christian McEff, que é um cara indiscutível, a gente viu ontem, o que o Jason Waysen fez, mas, sem dúvida nenhuma, o Brock Purge, hoje, ele está num, e assim, uma coisa interessante sobre ele, é que ele vem melhorando, Gabriel, sim, o Brock Purge, a gente, teve um ano de calor, ah, tinha muitas dúvidas, ano passado, ele foi finalista para MVP, esse ano, baseado na semana 1, mostra que ele, vai continuar produzindo, então, assim, a gente está vendo uma carreira muito interessante, sendo formada na posição de quarterback, e eu concordo com você, gostei do que eu ouvi dele ontem também. É, acho que foi um ponto de partida muito bom, para a temporada do Brock Purge, vamos passar agora para as sete questões, sobre a temporada, sobre a temporada, sobre a semana 1, da NFL, levando em consideração, o que a gente viu aí, nessa semana 1, e um aviso importante, se você está achando, pô, o que está acontecendo com o áudio do Gabriel, está com o voz gripado, não, eu realmente estou gripado, várias pessoas estão com a gripe da NFL Brasil, e eu sou uma dessas pessoas, o... É a comprovação que você foi no estádio, porque todo mundo que estava lá, tem que ter pegado para provar que foi. É, porque você, porra, a qualidade péssima no São Paulo, na sexta e no sábado, 17 graus, aí no outro dia, você pega 30 graus no Rio, a qualidade do ar também está péssima aqui, eu tenho rinite alérgica, e aí o clima está me espancando, nesse momento, né, mas vamos começar, Caio, te manda as perguntas, se quiser escolher, ou quiser ir na ordem, qual que você quer falar primeiro? Deixa eu, vamos na ordem, porque a ordem começa já do, um dos Ravens, né, já que foi aqui, de quinta-feira, é, eu dei uma roubada aqui, são duas perguntas sobre o Baltimore Ravens, é, a primeira é, o Isaiah Likely vai ser o tarém de um dos Ravens, interrogação, e a segunda, é se o Lamar Jackson vai precisar ser super-herói todo jogo, né, porque ele precisou, quase conseguiu, completar o trabalho, mas não conseguiu, mas começando pelo Isaiah Likely, Caio, é, acho que é o cara que vai ser mais adicionado no Fantasy Football nessa semana, né, porque ele teve um grande jogo, o Mark Andrews voltando de lesão, é, foi ali um papel bem mais secundário, o que que você imagina, que vai continuar assim, vai se equilibrar mais, ou o Mark Andrews vai voltar a ser o foco no ataque aéreo dos Ravens? Eu acho que, claro que vai equilibrar um pouquinho, né, porque o Mark Andrews vai ter mais de duas excepções, e o Isaiah Likely não vai ter 100 jardas recebidas, um touchdown de 49 jardas todo jogo, mas eu espero o Isaiah Likely terminando o ano com mais targets do que o Mark Andrews, não necessariamente por ser, por estar à frente dele no, no Death Chart, né, na escalação, na questão de tie-in, eu até acho que o Mark Andrews pode continuar seu tie-in número um desse time, só que talvez o Likely vai ser a opção tipo 1B, e como que a gente, durante o Training Camp, a gente viu muito este time do Baltimore Ravens tentando colocar o Likely espalhado dentro de campo, colocando ele é mais como um slot receiver até mesmo aberto, e isso, ele tem essa habilidade atlética, o combine dele já tinha sido muito bom antes do Ravens captar ele, ele é muito mais atlético nesse que existe do que o Mark Andrews, então a gente está falando de um tie-in de tie-in mesmo, que é o Mark Andrews, e um tie-in que é muito versátil, que tem certa explosão, a gente vê aquele touchdown dele, então eu acho que, num ataque como esse do Baltimore Ravens, que precisa de mais recebedores, o Rashad Bateman, eu acho que falta um pouquinho para a torcida do Ravens assistir dele, você tem o Zay Flowers e depois você não tem mais ninguém, eu acho que o Azaya Likely pode ser esse cara, que é um tie-in, mas que vai fazer uma posição que vai atuar várias vezes, como um segundo adversário desse time, por isso que eu acho que ele vai ter muito sucesso, a gente falou nas prévias, né Gabriel, que esses Baltimore Ravens precisavam de mais peças, e eu sei que o Odell não está no auge, mas o Odell na temporada passada, nas 35 recepções que ele teve, média de 16 por passe recebido, então o Baltimore Ravens hoje precisa de alguém para estender um pouquinho mais o campo, e o Likely parece que vai ser esse cara preferido do Lamar. É, eu diria que hoje a gente tem um trio bem claro, assim, no topo dos alvos do Lamar Jackson, que serão a Zay Likely, Mark Andrews e o Zay Flowers, né, e eu acho que vai ser uma parada meio 50-50 mesmo, Mark Andrews e a Zay Likely, né, porque é um ataque que está precisando de uma explosão, e o Isaiah Likely, ele traz essa explosão, né, então, claro, concordo plenamente com o Caio, não vai ser essa divisão que a gente viu na quinta-feira, mas eu imagino que vai ser algo meio Patriots do Gronk e do Aaron Hernandez, né, que eram dois Tyrents ali, o tempo todo, né, e sobre a pergunta envolvendo o Lamar Jackson, eu detestei o plano de jogo do Todd Monk, né, que é o coordenador ofensivo do Baltimore Ravens, né, e a gente lembra que a última partida dele também tinha sido um desastre, né, que foi o jogo contra os Chiefs na final da UFC, a equipe não conseguiu ter nada de jogo terrestre, todo jogo terrestre da equipe foi basicamente improvisação do Lamar Jackson, corrida desenhada do Lamar Jackson, e toda vez que o Ravens tinha que alinhar e passar a bola, tipo, era uma segunda para 11 jardas, era uma terceira para 8 jardas, situações claras de passe, toda vez a linha ofensiva dos Ravens foi atropelada, principalmente pelo Chris Jones, né, mas pela linha defensiva dos Chiefs como um todo, então, o Lamar teve que ser super-herói, né, e não é sustentável por 17 jogos, por exemplo, ele terminou com 16 carregadas, Caio, e é muito improvável que o Lamar Jackson consiga se manter saudável, tendo esse tipo de carga, né, e a gente viu na quinta-feira que para o Ravens ficar dentro do jogo, precisou do Lamar Jackson fazendo isso, né, e é preocupante, eu acho que se a gente falou sobre o sinal positivo do Brock Burd, né, na semana 1, eu acho que o esquema tático dos Ravens como um todo, na semana 1, foi bem preocupante. Concordo com você, a gente está gravando o programa na terça-feira, dia 10 de setembro, né, o Lamar Jackson que vai começar a semana sem treinar, justamente porque o corpo dele tem que estar com mais dor do que o comum, lembrando, é só a semana 1, e ele jogou na quinta, então ele teve semana, é, dias extras, né, então você falou, se bater em dezembro o Lamar Jackson continuar carregando a bola 16 vezes para o jogo, não, e a gente já viu que é uma fórmula que não é sustentável para o Baltimore, o Baltimore, recentemente, ficou sem o Lamar na reta final, na temporada, e foi o desastre que foi, então eu concordo com você, Gabriel, eu acho que ele, mas assim, dito isso, eu acho que ele vai ter que continuar sendo um herói sim, só que eu acho que ele pode ser um herói de outras formas, eu acho que, é, vai ter que entregar mais a bola para o Derek Henry, eu acho que assim, teve terceiras recidas curtas que o Derek Henry não estava dentro de campo, quanto menos ele tinha, isso não pode acontecer, então eu acho que o Todd Munkin tem que fazer ajustes sim, só que ainda mais com uma defesa que está abaixo, depois da saída do Mike McDonald, né, o jogador defensivo que está se mostrando, uma mente defensiva muito, muito sólida, é, a defesa não vai estar tão bem, né, a defesa do Baltimore Ravens é sólida, só que falta para mim, o cara chave para fazer a jogada diferente na posição de Eddie Rush, já faltava no ano passado, mas o conjunto era tão forte, que aí a gente viu aquela temporada brilhante, né, do Jadavon Clown, só que nessa defesa dos Ravens, é uma defesa muito equilibrada, tem jogadores em todos os níveis, mas um ótimo jogador, está na secundária, está no meio da linha defensiva, está no meio da defesa, com o Alcon Smith, que até foi mal, quando a gente disse, só que está faltando um cara para fazer a jogada diferente, na posição de Eddie Rush, que é uma das posições mais importantes, e o sistema, esse ano, não está ajudando tanto, pelo menos não na semana não. É, eles contam para isso, com o Madabuke, e um dos jovens, o Odaf Owe, ou o Ojabo, só que, é uma aposta, então, é, aqui está sentindo a ausência do Jadavon Clown, que fez um, do nada, ele fez um dos melhores anos da carreira dele, no ano passado, com os Ravens, vamos para a terceira pergunta, os Ravens tiveram duas, terceira pergunta é, Patriots serão mais competitivos? Do que eu esperado, né, porque, Caio, a minha tendência, é a gente, é pensar que daqui a alguns meses, a gente vai olhar, pô, lembra quando os Patriots venceram, os Bengals na semana 1? Porque o Bengals, é um time que tem uma tendenciazinha, a jogar abaixo, do esperado no começo do ano, eu achei que o, eu achei que o, o Jordan Mayo, preparou um ótimo plano de jogo, mas eu achei que o Bengals, se prejudicou muito, com um desempenho muito ruim, é o time que teve um training camp, conturbado, eu não, se eu tivesse que, assim, colocar alguma coisa que for uma miragem, nessa semana 1, eu diria que é esse desempenho do New England Patriots, mas, obviamente, você pode discordar à vontade, então, você acha que a gente vai ver o Patriots mais competitivo, do que o esperado? Eu acho que, eu acho que, eu já estava esperando os Patriots competitivos, então, a resposta para essa é não, eu acho que talvez, o Patriots pode, ter uma campanha, talvez, um pouquinho melhor, do que a gente esperava, porque a gente não contava, que ele fosse ganhar dos Bengals, mas eu concordo com você, Gabriel, eu acho que a gente vai olhar para trás, esse jogo contra os Bengals, vai parecer uma miragem, começando pelos Bengals, como você falou, o Joe Burrow voltando agora, é um time que, é quase que inexplicável, com o Zach Taylor, esse time dos Bengals, nas duas primeiras semanas da temporada, tem uma vitória e dez derrotas, é algo assim, não dá para explicar o que acontece com esse time, nas primeiras semanas, e além disso, o Tee Higgins fora, o Jamar Chase, jogando, mas quase não jogando, porque não está treinando, está fazendo, a gente pode dizer, quase com um corpo mole, nessa altura do campeonato, muito estranho, esse ataque do Cincinnati Bengals, e por outro lado, eu concordo que o Jared Mayer, fez um plano de jogo espetacular, assim como na defesa, ele meio que voltou, diria que aquela energia, que os Patriots tinham defensiva, com o Bill Bulacic, há quatro anos, se a gente voltar um pouquinho, então eu acho que esse time dos Patriots, vai ser um time com mais energia, vai ser um time que vai estar mais querendo ganhar, com algo renovado dentro do vestiário, só que eu acho que vai bater no teto, lembra? Esse time dos Patriots fez 16 pontos, e conseguiu ganhar fora de casa, isso é algo muito incomum, eu acho que vai muito mais, com o Cincinnati Bengals, perdendo o jogo, do que com os Patriots ganhando, mas de fato, foi uma vitória inesperada, para New England. Teve a mudança do coordenador ofensivo, também do Bengals, que agora é o head coach, do Tennessee Titans, então, é outro fator que contribui, próxima pergunta, Caio, Carolina Panthers, vai ser o pior time da história, da NFL? Não, não vai ser. Cara, foi muito preocupante, o desempenho dos Panthers, e do Bryce Young, na semana 1, porque, tudo de errado, que o Bryce Young fez, na primeira temporada, ele parecia exatamente, o mesmo quarterback, na semana 1. ele fez pior, eu acho, acho que ele até fez pior, ele fez até pior. Discutivelmente pior mesmo, ele parece uma criança, em campo, e assim, eu vou levantar a mão, eu errei, eu achava que o Bryce Young, ia ser especial, eu gostava mais dele, do que do CJ Stroud, e muita gente gostava mais dele, do que do CJ Stroud, mas ele está sendo um desastre, e a gente está começando a falar, ele está entrando em um território, o Josh Rosen, o Zach Wilson, de desastre, e, levando em conta, que ele é a primeira escolha geral, do draft, que o time subiu, para selecionar ele, pagou um preço caríssimo, vai mandar escolha, segunda rodada, no próximo draft ainda, aos Bears, pelo Bryce Young, a gente está falando, dos maiores desastres, da história recente, da NFL, porque, nada que o Bryce Young, fez até agora, me faz acreditar, que ele, não vou dizer, que ele não tem condição, de ser quarterback titular, na NFL, estou dizendo, de ser quarterback na NFL, porque, é muito bizarro, claro que é o, começo do trabalho, David Canales, e tudo mais, mas, nesse começo, foi basicamente, o Bryce Young, da última temporada, e os Panthers, estão num buraco, eu acho que, hoje, é difícil, não colocar eles, como grandes favoritos, a terem a, a primeira escolha geral, do próximo draft, que seria, pela pior campanha, a escolha de primeira rodada, é deles, pelo menos, mas, eu achei que foi, muito preocupante, Kai, porque, é basicamente, o mesmo time, da última temporada, e é o time, que se reforçou, então, é, para mim, se eu sou torcedor, dos Panthers, como, por exemplo, minha amiga, Giovanni Stuck, Felipe Vieira, do On The Clock, é, é, é preocupante, preocupante. E, para piorar, né, o Derrick Crown, que talvez, é o principal defensor do time, o defensive tackle, fora da temporada, é, ele sofreu lesão, durante o jogo, né, e agora, está fora da temporada, assim, eu não acho, que vai ser o pior time da NFL, porque, para ser o pior time da NFL, para começar a conversa, você tem que terminar 0 e 17, e assim, esse time dos Panthers, a temporada é muito longa, esse time ainda pega, por exemplo, os Giants, esse time ainda vai, aqui vai estar no mesmo, que pode estar no mesmo, aliás, é o jogo de Londres? Não, é o jogo da Alemanha, da Alemanha, da Alemanha, eu sabia que era internacional, é, é brincadeira, então assim, eu acho que, tem até um outro jogo, que é mais, tem até um outro jogo, que é mais tranquilo, assim, tranquilo para esse Panthers, não vai ser nenhum jogo, né, mas, que dá para ganhar, é, pegar talvez o próprio Falcons, duas vezes, tem o Chicago Bears, tem o Las Vegas Raiders, assim, então, para começar a ser o pior time da história, você tem que terminar 0 e 17, eu acho que isso não vai acontecer, mas, eu acho que, a gente já viu muita coisa acontecer na NFL, né, Gabriel, muitas coisas surpreendentes, tudo mais, você acabou de falar do tia David McLean, que teve uma temporada muito boa do nada, mas, eu acho que esse jogo contra o Saints, mostrou que, aí era Bryce Young, e já acabou, e eu acho que, é, eu, você sempre conhece, a gente já conversou com muita assuntos, eu sempre tento ir com muita cautela, mas, eu acho que, esse jogo contra o New Orleans Saints, do jeito que foi, acho que talvez tenha mostrado, que a era Bryce Young, já pode ter acabado, e assim, se você olha para o estilo dos Panthers, é um elenco reforçado, não é um elenco bom, mas, principalmente no ataque, o Bryce Young tinha que ter feito muito mais, né, porque, você tem um trade wide receivers, que, não, não está entre os piores da NFL, a própria linha ofensiva, se você olhar nome a nome, é, acima da média, o Dave Canales, que, teve muito sucesso com quarterbacks, recente, né, ano passado mesmo, enfim, é um jogo só, a semana 1, tende a ser algo, um pouco caótico, mas, o Bryce Young, eu não sei não, viu Gabriel, eu acho que, a vaca já deitou, é complicado, porque assim, para salvar o projeto Bryce Young, eu gostaria de ver uma melhora logo de cara, caramba, o Bryce Young é outro cara, já na semana 1, né, não necessariamente, jogar em alto nível, né, mas, melhorando, né, ele foi uma atuação péssima, né, e você acha que... E o que pode piorar para ele, Gabriel, é que se o time de fato terminar com uma das três melhores escolhas do draft ano que vem, é uma classe de quarterback que vai ter quarterback batendo na porta para ser logo escolha logo de cara, então assim, está tudo meio que conspirando, é, não a favor dele. É, eu ia te perguntar, você acha que o Dave Canales, segunda-feira, ele primeiro assistiu, reassistiu ao jogo do Bryce Young, ou botou para assistir o jogo do Carson Beck, da Universidade da Geórgia, Queen Ewers, da Universidade do Texas, e o Shadu Sanders, que jogou mal, inclusive, da Universidade do Colorado. Eu acho que ele está assistindo ainda o jogo do, o vídeo do Carolina Penders, mas pensando o que o Carson Beck faria diferente, se ele estivesse no lugar, é, está difícil, assim, de novo, é semana 1, tem muita coisa para acontecer, mas dentro e fora de campo, esse time do Carolina Penders está muito mal, né, fora de campo também, decisão, se você parar para pensar, né, Gabriel, esse time trocou, recentemente, o Brian Burns, o DJ Moore, e o Christian McEffrey, e em troca, conseguiu uma escolha de primeira rodada só, que foi a escolha que acabou resultando no Bryce Young. É algo... É bizarro. Explica a fase do time, acho que a gente pode colocar desse jeito. Bem, para vocês verem que eu não sou clubista, vamos falar agora sobre a franquia New York Football Giants, né, e a pergunta que eu faço é, até quando o Daniel Jones vai ser titular dos Giants? Porque foi o mesmo desastre de sempre nesse domingo, o desempenho do Daniel Jones. Para mim, ele é um quarterback pior do que ele era como calor, ele é mais lento, e a tomada de decisão não avançou em nada, ele é mais limitado fisicamente pelas lesões, teve lesões sérias e tudo mais, e eu não sei se ele viu o final de setembro como titular, Caio. Porque você tem o Drew Locke atrás dele, você tem o Brian D'Abel, que meio que foi obrigado a ter que trabalhar com o Daniel Jones, e eu acho que o Brian D'Abel muito rápido já vai entrar em modo, vou tentar sobreviver aqui, porque o Daniel Jones, ele está levando o navio New York Giants para o fundo do oceano, e está levando junto o Brian D'Abel. O Brian D'Abel tem minhas questões, mas ter o Daniel Jones como titular não está fazendo nenhum favor a ele, e a gente viu como que a equipe tentou um outro quarterback e não conseguiu, mas, cara, se eu tivesse que chutar aqui, eu acho que o Daniel Jones não começa outubro como titular dos Giants. Eu acho que eu estou com a ser nessa, eu acho que assim, nessa altura do campeonato, eu acho que o Brian D'Abel nem ele se salva, independentemente do que acontecer, porque eu acho que os dois já chegaram lá no fundo do oceano, só que pensando no futuro, se o Brian D'Abel, algum ponto da temporada, coloca o Daniel Jones no banco, e aí o reserva, no caso o Drew Locke, jogue melhor, meio que fica aquela impressão seguinte, ah, está vendo, o Brian D'Abel ainda consegue tirar alguma coisa de algum quarterback que vier por aí, e o Daniel Jones, assim como eu falei do Bryce Young, eu acho que essa semana, um contra o Minnesota Vikings também meio que falou assim, esse é o último ano do Daniel Jones com o New York Giants, o contato dele tem muito menos valor garantido a partir de 2025, enfim, acho que está tudo encaminhando também para esse fim, desse relacionamento, Daniel Jones, New York Giants, e o Brian D'Abel também está nesse meio, e olhando para o calendário dos Giants, né, Gabriel, agora pega o Washington Commanders, é um jogo que ganhável, a gente pode colocar assim, porque depois tem o Clement Browns, que vai ser um jogo provavelmente complicado, depois tem Dallas Cowboys, Seattle Seahawks, Cincinnati Bengals, Philadelphia Eagles e Pittsburgh Steelers, muito difícil imaginar o Daniel Jones conseguindo adorar, passando por tanta defesa boa, até o final dessa sequência, que seria no final de outubro, então eu concordo com você, talvez começo de outubro, meio de outubro, seja quando o Giants faça essa mudança grande, lembrando que, talvez o time dos Giants, eu não sei, é porque está numa reconstrução, mas não está, né Gabriel, porque na defesa, o time fez movimentações para reforçar, para ficar pronta para ganhar agora, no ataque... E foi uma merda do Mimbo. E foi muito mal também, fez o Sam Darnold parecer, candidato a MVP. Está tudo meio errado, está tudo meio errado, infelizmente. Cara, é muito decepcionante, muito decepcionante, quer dizer, não sei se dá para dizer que é decepcionante, porque já era esperado, não dava para esperar muito diferente. Outro quarterback, que está nessa situação também, de Berlinda, é o DeSean Watson, DeSean Watson, até quando ele vai se titular, só que tem uma questão agora, legal, fora de campo, mais uma mulher está acusando ele, de abuso sexual, e assim, a situação é que, os Browns podem acabar, podem acabar sendo beneficiados, porque se ele é condenado, eles podem anular o contrato do DeSean Watson. Então, é um time que, já foi atrás de um cara, que não deveria ter ido atrás, um cara que, assim, não mostrou nenhum remorso pelos crimes que ele cometeu, não respondeu pelos crimes que ele, que ele cometeu, de fato. Não só os Browns, os Saints e os Falcons tentaram muito a contratação do DeSean Watson também. Os Browns fizeram isso, e agora meio que podem ter essa possibilidade de conseguir sair do contrato do DeSean Watson, que é o pior contrato da NFL disparado, mas... É a pior troca da história da NFL, acho que isso já... A do Russell Wilson tinha acontecido, o Clement Browns não aprendeu, e aí fez algo pior. É, até do Russell Walker também, né, mas... No século XXI, com certeza. No século XXI, com certeza, é a pior. Só que é outro, o cara também tem uma partida pavorosa no domingo, que, cara, não tem mais o que falar. O DeSean Watson não é mais um quarterback bom, muito pelo contrário, ele é um dos piores titulares da NFL. Isso falando só dentro das quatro linhas, né, E eu acho que teve pessoal falando, ah, ele jogou melhor ali em alguns momentos e tal, mas eu acho que é muito mais por ele ter estabelecido um nível tão baixo na carreira dele com os Browns, que qualquer coisa um pouco acima fazia, parecia bom em comparação, né. Mas aí os Browns agora estão nessa situação que eu, sinceramente, acho que eles vão... Se essa parte fora de campo não evoluir, eu acho que eles vão ser obrigados a tomar uma decisão esportiva. Porque você não pode afundar o seu time por mais um ano e aí, pô, dispensa ele. Engole o salário, vai ser um absurdo. É isso que eu ia falar, você não pode dispensar ele com... Porque não é que o dead money dele, o valor que o time teria que arcar e se mandar ele embora, é igual o do Russell Wilson, que é um valor absurdo, mas que dá pra pagar. Se o Clemundo Browns manda o DeSean Watson embora, Gabriel, é assim, é algo que a gente nunca viu na história da NFL. Por exemplo, se ele for mandado embora antes do dia 1º de junho, é 172 milhões no ano que vem. É assim, não tem como, é algo que não existe. Aí, pro outro ano, é 99 milhões, sabe, de dead cap. Esse valor seria debitado, vamos colocar entre aspas, no seu salary cap só pra ter mandado o jogador embora. Esse é depois do dia 1º de junho, 118 milhões, assim, não tem como. Então, a questão é, você, talvez, você vai ter que colocar no banco, só que aí você vai ter um quarterback com um cap number, o número do teto salarial, de no mínimo 70 milhões do banco de reserva. E aí, vira uma distração absurda pro teu time, mas eu acho que assim, mandar o DeSean Watson embora, a menos que seja essa questão que você falou, que ele seja condenado fora de campo e aí o time consiga ter um motivo, uma razão legal, não vai ser uma opção pra eles, eles vão ter que ficar com o DeSean Watson, acho que eles vão tentar tudo, eu chego a dizer que tem mais chance deles tentarem mandar o Kevin Stephensky embora e achar um técnico pra trabalhar com o DeSean Watson do que colocar o DeSean Watson no banco com esse contrato que ele tem hoje. Eu acho que é algo, a gente nunca viu um contrato desse tamanho na NFL com uma circunstância do que esse o DeSean Watson envolve. É, ia ser uma pena porque eu acho que o Kevin Stephensky é um bom treinador, mas ele está numa situação impossível agora, eu acho que ele está numa situação impossível e os Browns colocaram numa situação que porra, estão torcendo pro quarterback dele ser condenado. Não, tudo é errado, ter trocado por ele está errado, lá atrás, ter dado um contato novo está errado, ter dado um contato de 230 milhões, tudo garantido, também está errado, enfim, o Leandro Browns fazendo muitas decisões erradas, aí você pega algumas trocas, ter dado a extensão pro Jerry Judy recentemente também muito ruim, enfim, uma coisa, Gabriel, é que o Bill O'Brien, famoso Bill O'Brien, que trabalhou com o DeSean Watson no Houston Texans e foi o técnico enquanto o DeSean Watson teve os melhores jogos dele, a melhor performance dentro de campo, ele tem feito um trabalho muito bom como técnico de Boston College, Boston College foi até ranqueado agora nessa última, nessa última epil, o top 25, ele provavelmente não destretaria um retorno para a NFL e aí quem sabe se o Cleveland Browns acabar preferindo o DeSean Watson ao Kevin Estefans, por que não uma reconciliação, um reencontro com o Bill O'Brien, mas de novo, é uma situação muito, muito desanimadora para quem torce para o Cleveland Browns. É, sinceramente, aí eu acho que você está colocando, sei lá, banco de couro num carro que o motor está ruim. E, cara, são mais dois anos de contrato do DeSean Watson, é absurdo. tudo envolvendo o DeSean Watson é um absurdo, é um cara que nem teve a time da NFL. Enfim, vamos passar para a sétima pergunta. Los Angeles Rams vão conseguir sobreviver as lesões? Porque eles estão com quatro jogadores machucados na linha ofensiva, né? Três titulares, aí um que entrou no lugar de um desses três se machucou também, né? Então, quatro caras da linha ofensiva machucados, o Pucanacua foi colocado na Indy Reserve, então ele vai ficar pelo menos um mês fora. É um time que eu tinha expectativa alta, é um time que eu botei indo para a final da NFC, mas acho que foi o time que mais se prejudicou por lesão, né? Nessa semana um, né? Porque você vai perder três titulares na linha ofensiva e o seu wide receiver principal, é absurdo. Méritos para o Matthew Stafford ter conseguido levar o jogo para a prorrogação, né? Porque eu achei que ele fez um jogo muito bom, muito bom mesmo, achei que o Shama Kvei também chamou um bom jogo, mas agora é a questão dos Rams, eles vão conseguir sobreviver a essa enxurrada de lesões, né? E é um elenco que não tem muita margem de erro, né, Caio? É algo que a gente sempre fala dos Rams, né? Eles não têm a profundidade para sobreviver, então a questão é você conseguir ali se manter, sei lá, 50% de aproveitamento até o Pucanacua e o Joe Noop e o Rob Havens estarem voltarem, acho que é o melhor cenário possível para os Rams. É, concordo com você, na previsão que a gente fez junto, né, Gabriel, eu coloquei o Los Angeles Rams não nos playoffs por conta disso, claro que não tinha como prever essa quantidade de lesões, você nunca quer que um time sofra tanto lesão, mas a falta de profundidade do elenco era um dos maiores problemas dos Rams, a gente falava que o time tem uma das melhores duplas de wide receiver, né, com o Pucanacua, mas que um deles está fora e a gente já tinha visto um passado de lesão histórico, né, com o Cooper Cup, o próximo wide receiver do time é o DeMarcus Robbins, que assim, é uma diferença muito grande, o próprio Harry já tem um passado histórico de lesão, o Matthew Stafford, enfim, eu acho que esse time tem chance de continuar competitivo sim, sabe, Gabriel, a gente viu o Jared Verse jogou bem, a gente viu algo interessante sobre ele, o Cooper Cup voltou bem, o Cooper Cup é um absurdo, o Matthew Stafford está lá, o McVay está lá, então eu ainda acho que esse time dos ventos pode ser competitivo, acho que a defesa tem que melhorar de um modo geral, o Matthew Stafford vai ter que se jogar ainda melhor, se é que é possível, mas de fato as lesões são absurdas, hoje o time está jogando, se a gente olhar que começou a temporada e na semana 1 o time está sem o titular, left tackle, o reserva da posição, o titular na right tackle, o left guard titular, que é o Steven Navila que vai ficar fora no mínimo um mês, saiu hoje também, o Pucca na coa e o Daryl Williams que é o cornerback chetelar, isso é na semana 1, a gente não chegou nem no segundo jogo da temporada ainda, realmente uma situação difícil para um time que como você falou, saudável, esse time dos Rams é muito competitivo. sigam o Caio Meari no arroba Caio Meari se você está em um lugar que você pode usar o Twitter como o Caio está lá em Toro, quer dizer, não mais em Toro, mas no Canadá. Pessoal, muito obrigado a todos que escutaram o podcast Caras Esportes, volta na madrugada de domingo para segunda com o episódio pós-rodada, não deixe de escutar também o episódio sobre NBA. Caio, muito obrigado pela participação e até a próxima. Valeu, Gabriel, agradecer de novo o convite, um grande abraço para quem ouviu a gente, semana 2 chegando já com muito jogo bom, até a próxima. Vou deixar meu espirro no podcast, muito obrigado a todos e até a próxima, tchau!